É isso ai galera, eu sou o André, to aqui na Queda Livre, hoje eu vou saltar com o André também, cheguei aqui. E ai, conta ai, preparado pra se jogar do avião velho? Mais ou menos, mais ou menos, conta ai, o que foi a ideia? A gente tava vindo aqui em Serginho na estrada, a gente bateu uma loucura, falou vamos ver os caras saltando. E ai vamos lá, saiu o amigo ali. André, já te contaram de verdade o que você vai fazer, que eu vou te levar pra um avião a 4 e 1 metros de altura, te jogar dele a mais de 200 por hora em direção a terra. Por alto, por alto. Beleza, tranquilo, vamos fazer isso? Só fazer o nosso treinamento aqui então, a mesma coisa que eu fiz naquela hora, pode deitar aqui de barriga pra baixo. E ai rapaziada, bora lá? Quem é que vai ficar aqui de fundo com o avião que sai uma foto legal, vira pra cá André. Se vou formar um avião a � eρού deixa de fundo aqui em um s Thiago do palímetro. Vamos pegar um avião. Vamos pegar um avião que sai uma foto legal, e aí você quando começa a fazer? Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, conta aí, Gerardo! O bagulho é foda, velho! O bagulho é foda pra caralho! O bagulho é foda! O bagulho é foda! Olha lá, ó! O bagulho é legal demais! Que errado, né? Valeu, mano! E aí, Flávio! Irado! Isso aí, valeu! Vem com a gente, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!